Como é que uma coisazinha ajuda tanto? Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que faz de meu coração É a dor mais funda que eu estou a poder ter É o filhos que se presentam em fantasias Eu sempre estou aqui de olhar Me sinto tão carente com sequência dançador E não tem dia nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no corpo de cerveja Ele é estreja minha solução Quando eu chego em casa tudo te emprega Vou enfrentar o banco e não me caça o merdão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Se chama a dor Eu não vou afogar tudo o meu ser Diante de um pouco a pouco Já estou ficando Sou por causa de você É que uma coisa se machuca tanto É que uma coisa se machuca tanto Me toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que faz de meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É o vírus que se presentam em fantasias Eu sempre estou aqui de olhar Me sinto tão carente com sequência dançador E não tem dia nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no corpo de cerveja Ele é estreja minha solução Eu não vou afogar tudo o meu ser Eu não posso enfrentar essa dor Se chama a dor Eu não vou afogar tudo o meu ser Meu dia a dia 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 Já estou ficando Só por causa de você Meu dia a dia Meu dia a dia Meu dia a dia Meu dia a dia Nunca passa assim Me empregar Você levou O meu amor E de você Nada restou E posso te dizer Que nesse O meu jeito de ser É você É demais Não é sofrer O meu jeito de ser É você É demais Não é sofrer Toda que uma coisa se machuca tanto Uma coisa que todo você É uma saudade Que partiu do coração É a dor mais frana Que a pessoa pode ter É um vírus que se perde Eu tenho fantasias Do simples do que te olhar Me sinto que é carente E consequência dessa dor E não tem dia E não tem hora pra acabar Eu não volto No corpo E semelho Que deve ser A minha solução Então hoje em casa Eu vou te entregar Vou inventar o quarto E não tem que achar Eu não sei Eu não passei Para essa dor E com seu chão Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não sei Eu não sei O meu dia Eu não sei 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 Eu não sei